Olá, crianças! Vamos fazer mais uma correção na gramática. Vocês vão pegar a gramática na página 22, 23 e 24 para corrigir juntamente com a tia Graça. Complete o texto a seguir com os encontros consonantais e com os dígrafos correntes. Tem o textinho aí do bicho preguiça. Vamos aí na primeira linha. O bicho, vocês vão completar com CH e já circular. Preguiça com PR e GU e círculo GU. O bicho preguiça é mesmo folgado, só quer vida mansa. Coloca Q e U e círculo. Detesta trabalho. TR, vocês vão completar aí na linhazinha. Não corre e não pula. Corre, vocês vão completar com R e R e circular. Não faz nem estrago. Vocês vão completar com TR. E ainda conserva um ar de cansado. Vivendo a sombra, vocês vão completar com BR. Os encontros consonantais, vocês vão só passar uma linhazinha, tá? Os dígrafos, vocês vão circular. Vivendo a sombra, BR. Da árvore, fagueira. Fagueira, GU, tá? Não move uma palha. LH. E vocês círculo GU e o LH. E aquela moleza. Tá sem preparo, PR. Vocês vão passar só um tracinho embaixo. Sobrinha. Curtir na canseira de não fazer nada. Que coisa mais feia. QU e o Círculo QU. Vamos lá para a letrinha B. Copie os dígrafos que você circulou e escreva outras palavras com ele. Os dígrafos que vocês circularam foram CH, LH, LR, QU e o GU. Do lado, vocês vão escrever palavrinhas. É pessoal, tá bom? Letrinha C. Copie os encontros consonantais que você sublimou e escreva outras palavras com ele. Olha os que vocês sublinharam. TR, BR e PR. Do lado, vocês vão escrever as palavrinhas que é pessoal. Copie nos locais adequados as palavras do quadro que possuem dígrafos e as que possuem encontro consonantal. Vamos lá. Dígrafos, vocês iriam copiar bilhete, espelho, pássaro, ganhar, dinheiro e descer. As que têm encontro consonantal. Ritmo, trem, clima, objeto, bicicleta, preto, frade e freio. Tá bom? Essa é a correção da página 22. Vamos lá para a página 23. A página 23, vocês iriam escrever o quê? O nome das seguras abaixo, tá? E depois circular os dígrafos e os encontros consonantais. A primeira palavra, o primeiro desenho é ovelha, vão circular o LH. A segunda, carroça, vai circular o RR. A terceira, trevou, vai circular o TR. A quarta, borracha, vai circular o RR e o CH. Vamos lá para a de baixo. Que abo, vocês vão circular o Q1. Flor, vai circular o FL. Coqueiro, vai circular o QU. Árvore, o R e o V. Livro, VE. Prato, círculo PR. Ossou, vai circular o SS. Ninho, vai circular o NH. H, quatro. Vamos lá para a quatro. Preencha o jogo de dominó usando as indicações do quadro abaixo. Galho, é dígrafo, vocês vão colocar o D. Caminho, D. Frevo, D. Clima, D. Não, clima vocês vão colocar o encontro consonantal. Chuveiro, que é lá embaixo, vocês vão colocar o D, que é de dígrafo. Frevo, encontro consonantal. Vidro, encontro consonantal. Maestro, encontro consonantal. Ninho, encontro consonantal. Velho, dígrafo. Fogo, guista. Dígrafo, livro, encontro consonantal. Vamos passar lá para a página 24. Na página 24, está assim. Separe as sílabas das palavras abaixo. Sublinhe as sílabas com o dígrafo, encontro consonantal. Vamos lá. Separação sílábica de chave. Chave, vai sublinhar o CH, que é dígrafo. Ovelha, vai sublinhar o LH, que é dígrafo. Bolha, sublinha o LH, dígrafo. Obra, sublinha o BR, que é encontro consonantal. Chuva, sublinha que é dígrafo, CH. Criança, CR, que é o quê? Encontro consonantal. Frio, FL, encontro consonantal. Pluma, PL, que é encontro consonantal. Flauta, FL, que é encontro consonantal. Planeta, PL, que é encontro consonantal. Número 6. Lê as palavras do quadro a seguir e esconda as alternativas propostas. Copie apenas as palavras com dígrafo. Vocês irão copiar essas palavras aqui. Aranha, terra, querer, nascer, ovelha, baralho, professor, querido, bacalhau, guerreiro, crescer e bolha. B, copie apenas as palavras com encontro consonantal. Primo, planeta, creme, plano, frio, regra, professor e crescer. Se você observar, professor tem encontro consonantal e ele é dígrafo também. Letrinha C, copie as palavras que tem dígrafo e encontro consonantal, que é professor e crescer. São as duas palavras. Ortografia com NH e LH. Isso daí também são mais dígrafos, né? Vocês vão pegar, ler o textinho, tá? Aí na página 24 e vai fazer as atividades na página 24, 25 e 26. Na próxima aula a tia vai corrigir com vocês, tá bom?